Por que no monte é o lugar da resposta de Deus? Peguei minha cruz de sofrimento, vim para a gruta do milagre e fui curado. Já tem uns cinco anos que eu estou curado. O sacrifício gera milagre, é verdade. Então, recebi a orientação do missionário e fui, fui à luta e hoje estou aqui recebendo a minha bênção, o meu milagre aqui no Monte Manaim. Eu passei a frequentar, participar das correntes de cura e libertação e Deus mudou a minha história. Hoje eu sou feliz, graças a Deus. Aí eu segui as orientações e vim para a gruta e minha filha hoje está curada. Mais ou menos quanto tempo que ela sofreu? Uns dois anos. Subi pedindo, quero minha casa nova, Jová Jireme, dá minha casa nova. Eu não quero casa velha. Estou terminando de construir minha casa nova, em nome de Jesus. Valeu a pena a sacrifício? Nosso Pai, que se valeu, todos que vêm só têm a vitória, só têm que receber. Aqui é o Monte Manaim, é o lugar dos grandes milagres de Deus. Você está assistindo Milagres na TV. Muito boa noite, muito boa noite, São Paulo, São Paulo, Brasil, onde quer que você esteja. Chegando o programa Milagres na TV, trazendo para você resposta de Deus para a tua vida, viu? Você que está passando por um problema, por um sofrimento. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. E vamos conversar daqui a pouco sobre o que está acontecendo nesse mês de agosto no Santuário de São Paulo e em todos os santuários do Brasil. Nós vamos agora de sete horas até dez da noite. Daqui a pouco, Bispo Rodrigo Carvalho Maria, com você de oito às dez. E eu vou trazer para você a palavra da nossa apóstola Sol, a participação especial do nosso apóstolo Adelino de Carvalho e os nossos companheiros de todo o Brasil. Mês de agosto chegou. E é um mês perigoso. Mês de agosto é um mês que não pode brincar. Há uma superstição, mas que na verdade não se brinca com isso. A maioria das pessoas já dizem que agosto é o mês do desgosto. Quantas tragédias acontecem no mês de agosto? Quantos casais que separam no mês de agosto? Quantas pessoas que entram num fracasso no mês de agosto? Falência, desespero. Quantas pessoas que no mês de agosto recebem a notícia ruim de um parente, de um ente querido, de uma pessoa que suicidou, que perdeu tudo o que tinha. É superstição? É superdição? É fato? Na verdade, há uma preocupação muito grande, porque o mundo espiritual é perigoso. O mundo espiritual é perigoso. E contra fatos num argumento. Eu fui procurado por uma senhora desesperada, e ela disse pra mim assim, Dom Luiz, tudo o que eu faço dá errado. É um passo pra frente, dois, três pra trás. Na minha casa é só briga. Meu casamento, meu marido esfriou comigo. Meus filhos são viciados na bebida alcoólica, todos os três que eu tenho. Minha filha arrumou um casamento semelhante ao meu. O que acontece no meu acontece no casamento da minha filha. E eu falei pra ela, olha só, ela tá sendo vítima de maldição hereditária. Que passou pra sua filha. A sua casa, a maior prova de espíritos imundos, de espíritos de esquerda, é justamente briga, vício. E eu orientei ela até a pedra de Jacó, na casa dela, que representa uma aliança com Deus. Pra ela sair do fundo do poço. E essa semana, ela tava me contando, de domingo pra cá, que depois que ela fez um propósito de ter a pedra de Jacó dentro da casa dela, ela começou a sentir melhora, ela começou a sentir que os meninos diminuiu. Não parou de beber não, diminuiu. O marido dela tava agressivo, tava falando mais calmo com ela. Na verdade, ela pôs o pé no caminho. Ela iniciou um tratamento espiritual. E nesta sexta-feira, nesta sexta-feira agora, eu quero estar lá no santuário recebendo você e ajudando você a sair desse teu sofrimento. Igual eu tô ajudando a Maria de Luz. Eu quero ajudar você que tem um filho viciado, um marido viciado, uma esposa viciada. Você que tá no meio de um tiroteio. Tudo quanto é lado é sofrimento. Olha pra um lado sofrimento, olha pro outro sofrimento. Eu vou te ajudar. Avenida Celso Garcia, Nubras, em São Paulo. Avenida Celso Garcia, Nubras, em São Paulo. Avenida Celso Garcia, Nubras, em São Paulo, número 14. O endereço tá aqui. Você vai me procurar. Eu vou ajudar você a sair desse sofrimento que você se encontra. Daqui a pouco a gente volta com o programa Milagres na TV e mostrando pra você o que tá acontecendo em todo o Brasil. Daqui a pouco eu volto. Você está assistindo Milagres na TV. Adelino de Carvalho em Campinas. Adelino de Carvalho em Campinas. Adelino de Carvalho em Campinas. Um ministério forte de poder e batalha espiritual. Quebra de demanda. Quebra de maldição. Especialista em desmanchar trabalhos arreados de esquerda. E todo tipo de feitiçaria pesada, inveja e magia negra. Você que sofre com doença mandada. Vício colocado. Maldição hereditária. Venha ao Santuário de Campinas, São Paulo. Na rua 11 de agosto, 303. Centro. Domingo, dia 6 de agosto, às 7 horas da manhã. Forte ao extremo. Milagres. 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 Muito bem, estamos aqui diretamente do Monte Manaim, o lugar dos grandes milagres de Deus. Estou aqui com mais uma pessoa que vai contar o seu testemunho de fé. Qual o nome do senhor? Agnello Gomes. Sua cidade? Goiânia, Goiás. Conta para as pessoas o que estava acontecendo na vida do senhor antes de ouvir o Monte Manaim. Olha, eu estava com dificuldade no meu trabalho, sabe? E depois da pandemia eu tive dificuldades. E recentemente, um trabalho orientado pelo bispo lá. O senhor trabalha de quê? Eu trabalho com mármores e granitos. Tem quanto tempo? Tem 25 anos. 25 anos eu trabalho nesse ramo e depois da pandemia houve uma dificuldade e o senhor encontrou uma dificuldade financeira. Isso, porque devido a restrição, devido às condições, não que não tivesse o cliente, mas é devido às restrições. Caiu muito. Caiu, então toda a movimentação e mudou muito. Aí foi onde deu aquele estalo. Chamou a atenção, procurar o profeta. E orientado pelo profeta, ele me disse que eu fizesse um trabalho, um trabalho da renovação da minha aliança. E junto dele lá eu fiz uma cobertura com a capa. E eu entrei. Entrei, fiz o trabalho da aliança, renovei minha aliança. E hoje eu estou aqui no monte. E graças a Deus, para você ter uma ideia, hoje, só hoje aqui, depois que eu cheguei, eu recebi cinco ligações de trabalho. O senhor renovou a aliança com Deus, subiu a escada de Jacó, porque quem sobe a escada de Jacó nunca mais desce. E aí, depois disso, hoje mesmo o senhor já recebeu ligações de trabalho na empresa do senhor. Isso, porque o meu trabalho continua, continuou, só que a movimentação foi menor. E desde então que eu entrei no propósito de renovar minha aliança, as coisas vêm mudando. E o destaque de hoje, de ter vindo aqui, de estar aqui, destaca esse ponto. Estando aqui no Monte Manaim, cumpriu com o seu sacrifício. E agora, com essas ligações, os clientes procurando, em meio à crise, o senhor dando a volta por cima. Olha, a resposta daquele pedido, daquele clamor, daquela situação que eu falei com o pai. Falei, o senhor, eu tenho lutado e eis-me aqui. Valeu a pena ter sacrificado? Com certeza, valeu. Valeu a pena ter vindo no Monte Manaim? Com certeza, valeu. Tem muitas pessoas que estão assistindo o senhor agora, muitos empresários que estão falindo, as empresas estão falindo, em meio à dificuldade, pós-pandemia, em outras diversas dificuldades também, devido à crise que está acontecendo no país. O que o senhor disse para essa pessoa? Eu digo que procure o profeta, procure por Deus. Encontre o santuário. Encontre o santuário, procure o profeta, fale com ele, se informe, porque ele vai, com certeza, ter uma orientação direta para a sua situação. E, com certeza, assim como aconteceu, está acontecendo para mim, eu creio que também pode acontecer para quem procurar. Glória a Deus! E esse é mais um testemunho diretamente daqui do Monte Manaim, o lugar dos grandes milagres de Deus. Muito bem, quero lembrar a todos que nessa sexta-feira, agora, agora, sete da manhã, dez da manhã, três da tarde, sete da noite, no grande Santuário de São Paulo, essa multidão que você vê dentro do Santuário de São Paulo, é a corrente de sexta-feira. A corrente do arcanjo Miguel, até Deus, quando houve batalha no céu, chamou Miguel. Por quê? Miguel é a justiça. Miguel é o que tem a espada desembanhada para lutar, para guerrear. Quando o povo teve que abrir o Mar Vermelho, Miguel que abriu o Mar Vermelho, quando fechou em cima dos inimigos, Miguel, um anjo foi na frente, Miguel. Quando Deus fechou o caminho do Jardim do Éder, colocou a espada, a espada é de Miguel. E a corrente de sexta-feira, eu levanto a espada de Miguel para enfrentar o que te enfrenta. Quando disputava o corpo de Moisés, em Judas capítulo único, versículo 9, a Bíblia diz que o arcanjo Miguel, ele defendeu o corpo de Moisés contra o Satanás. A corrente de sexta-feira, são 13 sextas-feiras, 13 dias, que a pessoa faz um pedido e ali, tem gente que recebe no primeiro elo, tem gente que recebe no segundo, no último, mas recebe. Então, os testemunhos que vocês vão ouvindo aqui, vão assistindo aqui, as lições divinas que você vai vendo aqui, é uma prova viva do que Deus está fazendo. É uma prova viva do milagre. Então, nesta sexta-feira, nós vamos iniciar a corrente forte de batalha espiritual, e eu quero você comigo. Ou sete da manhã, dez da manhã, três da tarde, ou às sete da noite, em um desses horários, eu vou estar no santuário, na Celso Garcia 14, no braço, e eu quero encontrar você e te ajudar. Vou te estender as mãos e falar para você, o que você tem que fazer para mudar a sua história. Então, sai daí, daqui a pouco a gente volta. Qual é o seu problema? O vício? Vida sentimental? Vida financeira? Saúde debilitada? Perturbações espirituais? Chegou a hora de dar um fim nos seus problemas. Nesta sexta-feira, corrente forte de batalha espiritual. Vem amarrar o seu inimigo e jogá-lo por terra. Reino dos céus, forte ao extremo. Atenção para os endereços dos santuários Reino dos Céus. Em Curitiba, Paraná, rua Antônio Chiebel, mil trezentos e setenta e cinco, Boqueirão, próximo ao Terminal do Carmo. Em Juiz de Fora, Minas Gerais, na Avenida Sete de Setembro, quinhentos e noventa e nove, Costa Carvalho. Em Osasco, São Paulo, na Avenida João Batista, cento e quarenta e quatro, Centro. Em Santo Amaro, São Paulo, na Alameda Santo Amaro, trezentos e noventa e cinco, Centro, próximo às Lojas 100. Em Contagem, Minas Gerais, na Avenida Tito Fulgêncio, cento e quarenta e dois, Jardim Industrial, ao lado do INSS. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Avenida Dom Pedro I, quinhentos e setenta e cinco, Santa Branca, Pampulha. Reino dos Céus, uma igreja forte. O mistério da oferta de sacrifício de mil bois, que Salomão apresentou a Deus, fazendo com que o Altíssimo descesse do céu e fosse ao encontro dele. A oferta sobe para Deus como um perfume suave. Mas o sacrifício não sobe para Deus. Ele faz Deus descer até você. E o Espírito de Deus Todo-Poderoso, ao ver o sacrifício de Salomão, ele desceu e, em sonhos, revelou-se, dizendo... Salomão não pediu riqueza, nem felicidade na vida sentimental, nem saúde, nem uma nova sorte nos negócios e no governo de Israel. Salomão não pediu sabedoria. Salomão não pediu sabedoria. Dentro do programa Milagres na TV, o Bispo Marcos Santos traz para você as sete colunas da sabedoria. Paz e luz, que o nosso Deus abençoe você rica e abundantemente. Eu sou o Bispo Marcos Santos e nós estamos começando mais um programa daqui do Santuário das Sete Colunas da Sabedoria. Bom dia, eu quero hoje trazer uma palavra de sabedoria para a sua vida. Estamos aproximando uma data muito forte no mundo espiritual. Dia 13. 13 de agosto. Um dia violento no mundo espiritual. A começar do dia 13, já é forte. 13 é o dia do Arcanjo Miguel. 13 é o dia que você terá a oportunidade de você estar no altar de Deus. para você derramar sobre a pedra o azeite, como Jacó fez, e selar uma aliança com Deus no altar. Você que não fechou ainda a sua aliança, você que não subiu no altar e não derramou o azeite na pedra, é a sua chance, é a sua oportunidade. Então dia 13, você que não recebeu a botija com óleo, vai receber. Você que não recebeu a pedra branca da aliança, você vai receber. Mas dia 13 também, para o outro lado, vai ser um dia de muita força espiritual para o lado do bem, mas para o lado do mal também. Então, você tem que se posicionar e saber qual lado você está. Como o nosso apóstolo já falou, estamos entregando uma carta que o apóstolo fez, onde ele explica sobre a importância de você ter um lado. Nós não somos religiosos, nós não criticamos religião alguma, respeitamos todas as religiões, mas também queremos ser respeitados. Então cada um tem um seu lado. Dia 13 vai ter nas ruas a passeata, movimento para Exu. Já tivemos já passeata para Jesus e agora, pela primeira vez, vai ter isso. Nós não somos contra. Mas e você, vai estar onde? Você que é cristão, você que é de Jesus, você que professa essa fé. Porque dia 13 de agosto, vamos estar aqui no santuário. Aqui no santuário. Dia 13, você vai ser lá uma aliança com Deus. Porque Jacó, quando ele enfrentou as suas lutas, suas dificuldades, Jacó tinha certeza que Deus era com ele e por isso ele lutou, e lutou, e lutou, e lutou e venceu todas as lutas. Por quê? Porque Jacó tinha uma aliança com Deus. Jacó conheceu o segredo da pedra, o segredo da aliança. Porque quando você é firme com Deus, é fiel. Jacó era fiel. E por isso Jacó prevaleceu com os homens e com os anjos. Quando você é fiel a Deus, você vence todas as lutas. Então dia 13, eu quero chamar a sua atenção, 13 de agosto. Dia 13 agora, você vai vir aqui no santuário, teremos quatro grandes celebrações. Sete da manhã, dez da manhã, três da tarde e seis da tarde. Nós vamos agora assistir o que aconteceu com a nossa irmã Fátima Coutinho. que ela selou uma aliança com Deus no altar. Ela sacrificou como Jacó. Ela era funcionária de uma empresa, trabalhava como empregada, e Deus, depois da aliança que ela fez no altar, ela colocou o nome na mesa de Jeová Jiré. Então Deus a levantou e hoje ela tem seu próprio negócio. Vamos assistir o que acontece com as pessoas que selam uma aliança com Deus no altar. Milagres, milagres, milagres. Paz e Luz, sou o Bispo Marcos Santos, estou aqui com a nossa irmã que vai contar uma grande vitória. Fala seu nome para quem está te assistindo na televisão. Maria de Fátima Coutinho. A senhora mora em qual bairro? Cariacica. Como que estava a sua vida antes de você fazer uma aliança com Deus, antes de você fazer um propósito, um altar, um sacrifício? Qual que era a sua situação e como que a senhora está hoje, depois da aliança com Deus? Então, antes de eu colocar o meu nome na mesa de Jeová Jiré, eu estava com a minha vida limitada. Eu tinha horário, era um horário ruim para mim, me atrapalhava na igreja, porque eu queria fazer algumas coisas na igreja. não tinha como fazer devido ao meu horário. Quando você trabalha para os outros, você tem que prestar conta, você tem que ter organização com o horário. Se não tiver, vai ficar chato. E depois que eu coloquei o meu nome na mesa de Jeová Jiré, minha mente abriu. Eu senti uma força espiritual muito grande. Eu comecei a preparar umas marmitas, assim, para poder levar. A Célia, então, eu tinha dentro da senhora um sonho, vamos dizer assim, um sonho, né? Um sonho de mudar essa realidade que a Célia vivia. Você queria mais de Deus na sua vida? Sim, eu queria mais de Deus, e Deus tem sempre muito mais. Quando a gente é fiel, a gente tem aliança, a gente faz. E eu fiz, meu sonho era de montar o meu próprio negócio e coincidiu tudo certinho para chegar, para dar com a escada de Jacó, que era o meu sonho subir a escada de Jacó. E esse ano, graças a Deus, eu subi a escada, porque há um mês atrás, já fez um mês que eu abri, já abri a empresa, e eu fui lá para agradecer a Deus e essa empresa crescer, porque agora só crescimento no nome de Jesus. Que maravilha! Então a senhora conquistou a realização de um sonho, de largar o trabalho, de ser uma funcionária, de ser uma pessoa contratada e passou a ser uma empresária, dona do próprio negócio. Sim, graças a Deus, realizei o meu sonho. E a minha patroa, né? Como ela veio falar comigo no domingo passado, ela falou bem assim que havia consultado Deus, que ela tinha uma certa igreja, e ela falou bem assim que ela falava com Deus que precisava de mim, que eu não ganhava ruim, eu ganhava muito bem lá também, que eu era gerente da loja. Mas não era aquilo que eu queria, eu estava cuidando do dinheiro dela e crescendo para ela. E eu queria para mim, eu falei, não, o que o Senhor pode fazer, está fazendo, vai fazer muito mais na minha vida pela minha fidelidade com Deus. E ela falou que Deus falava com ela assim, que era para ela me liberar, que ela não podia atrapalhar meu sonho. E eu falei, é isso mesmo. E ela perguntou para mim, é isso mesmo que você quer? Eu falei, é isso mesmo que eu quero, é isso que eu sonho para a minha vida. ter o meu próprio negócio e fluindo, graças a Deus. Subiu a escada de Jacó e realizou o sonho? Realizei o meu sonho, subiu a escada de Jacó e agora eu sei que é só vitória na minha vida. Maravilha. O que o Senhor tem a dizer para quem não tem uma aliança com Deus ainda? Que façam. A aliança com Deus é fundamental, a aliança com Deus é tudo na nossa vida. Porque se você faz uma corrente e vem na igreja só por vir, não vai dar certo. Você tem que fechar todo o ciclo da sua vida em Deus e fecha com a aliança. Tem a aliança, você pode ter o pacto, mas se você não tiver a aliança não vai completar nada, vai ficar incompleto. E o sacrifício gerou milagre para a sua vida? O sacrifício gera milagre para a minha vida sempre. Vamos lá, um, dois, três e... E a aliança com Deus é tudo na nossa vida. E a aliança com Deus é tudo na nossa vida. Uma nova aliança Que maravilha, meu irmão! Oh, meu Deus, não falha! Que vitória! Que força! É isto que acontece com as pessoas que têm uma aliança com Deus. Uma aliança feita no altar. Aliança com sacrifícios. O sacrifício que gera milagres. A nossa irmã Fátima Coutinho, ela selou uma aliança com Deus. E Deus mudou a sua situação. Ela era empregada, passou a ser patrão. Ela era uma pessoa que estava por baixo e Deus colocou ela por cima. Mudou a história dela, mudou a sorte dela. Jacó também foi assim. Jacó estava por baixo, depois da aliança, passou a estar por cima. Até o nome Deus, através de um anjo, mudou o nome de Jacó. De Jacó para Israel. Depois da aliança com Deus, tudo vai mudar na sua vida. Até seu nome será mudado. Então venha. Aqui no santuário, eu te espero sexta-feira. E também dia 13. Dia 13. Marque bem essa data, hein? Dia 13. Vai ser entregue em todos os santuários do Brasil. E aqui eu vou entregar também o óleo. A botija do óleo. E vai ser forte, hein? Dia 13. Dia 13. Sete da manhã, dez da manhã, três da tarde, seis da tarde. Você que sofre, vai me procurar aqui no santuário. Eu, Bispo Marcos Santos, vou te ajudar. Anote o meu endereço. Avenida Dário Lourenço de Souza, número 300, no bairro Mara Cipresso, em Vitória, em frente ao Parque Tancredão. Dia 13. Está marcado o dia da sua vitória. Como Deus mudou a história da Maria de Fátima Coutinho, vai mudar a sua também. Deus te abençoe. Paz e luz para você. Atenção para a agenda da Bispa Bárbara Barcelos. Dia 9 de agosto, às 19 horas, no Santuário de Vitória Espírito Santo, na Avenida Dário Lourenço de Souza, 300, Mário Cipreste, em frente ao Parque Tancredão. Dia 13 de agosto, às 19 horas, no Santuário de Salvador, Bahia, na Ladeira da Saúde 16, Baixa dos Sapateiros. A Bispa Bárbara Barcelos vai entregar a pedra da aliança com Deus e orar pelo povo. Não se esqueça de levar as crianças para receber a bênção de Deus. Reino dos Céus, uma igreja forte. Reino dos Céus, Reino dos Céus, a igreja das águias. A igreja das águias. Eu estou falando aqui no decorrer da semana sobre a minha presença dia 13 em São Paulo às 7 horas da manhã no Santuário de São Paulo na Celso Garcia número 14 Eu estarei também em Campinas no dia 6, 7 da manhã na Rua 11 de Agosto Agora eu quero falar novamente, porque isso tem que acabar no nosso país sobre preconceito religioso, discriminação religiosa, perseguição religiosa Eu não sou um bandista Eu não sou candomblessista Mas eu tenho um respeito muito grande por todas as religiões de matrizes africanas A ponto de ser reconhecido por eles e eles virem me abraçar E eu os abraço São meus irmãos Criados por Deus Não foi demônio que criou eles, não? Tenho grandes amigos padres católicos Tenho grandes amigos espíritas Eu sou de Uberaba Terra que o Chico Xavier não nasceu Ele nasceu em Pedro Leopoldo Mas foi lá em Uberaba Que ele fez a obra dele E era um homem caridoso Aí o evangélico Fanático arrepia Meu Deus! O apóstolo Adelino de Carvalho está falando bem Do Chico Xavier, está falando bem das outras religiões Você que é evangélico Que discrimina as outras religiões Você é do diabo Você não é de Deus, não Você é uma vergonha para o evangelho Pastor medíocre Que prega Contra a religião dos outros Ao invés de pregar a palavra de Deus Falso profeta Você atrapalha o crescimento do evangelho Eu fiquei Mais de 10 anos Na Rádio Mundial de São Paulo Onde tenho grandes amigos E é uma rádio espírita E nunca tive problema Porque eles sabem respeitar A gente E eu sei respeitá-los Nós nunca tivemos problema Numa marcha para Jesus Ou no evangelismo Que eu faço com jovens do Jaés na rua Nunca tive problema Nem Com Um bandista Candomblessista 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 Quimbandista Espírita Católica Mas tive problema Com crente Rabugento Fanático Que não sabe respeitar as pessoas Os que pensam diferentes E os feiticeiros E os feiticeiros O mundo está cheio de feiticeiro Brasil tem muito feiticeiro Onde eles estão? Na maioria das vezes Dentro das igrejas Jogando praga Mandando para o inferno Amaldiçoando Porque isso é feitiçaria Ele vai cair Eu estou jejuando E orando Ele vai cair Isso é feitiçaria Tem feitiçaria Nas religiões afrodescendentes Assim como tem Nas igrejas evangélicas E na igreja católica A culpa não é da religião É do caráter Da pessoa O cara não respeita Nem o pai Nem a mãe A mulher não respeita Nem o pai Nem a mãe Você quer que ele respeite A religião do outro? Dia 13 Vai ter Em várias cidades do Brasil A marcha Para os Exus Exu Para as religiões Afrodescendentes É orixá Para alguns Evangélicos São demônios Para mim É Jesus Que eu sigo Então não me cabe Falar de Exu Aqui Eu não vou Na marcha Para Exus Eu vou Sim Na casa De Jesus Se você vai Meu respeito É o mínimo Meu respeito O apóstolo de lá Eu vou para a sua igreja Seja bem-vindo Mas eu vou com a minha roupa Do candomblé Seja bem-vindo Da Umbanda Seja bem-vindo A casa de Deus É para todos Seus crentinos Não é crente não Crentinos A casa de Deus É para todos Eu fiquei sabendo De um lar De idosos Que estava em dificuldade Enchi um caminhão De alimento Que eu recolhi Com os irmãos Da igreja E mandei Para Uberaba O infeliz De um pastor Vem falar para mim Que eu não podia fazer isso Porque era de outra religião Eu disse Ô pastor O senhor não entende Do amor de Deus Não pastor Eu não vou discutir Com o senhor Porque Jesus Ele veio para todos E Deus não faz Discriminação de pessoas Eu não sou obrigado A acreditar No que você acredita Se você acredita No Exu Ou acredita Num santo Ou numa santa Ou acredita Lá Na minha igreja Ou na igreja do outro Eu não sou obrigado A acreditar No que você acredita Mas eu sou obrigado A respeitar A sua fé Se você não quer Arrumar confusão No mundo espiritual Não se meta Aonde você não é chamado Aonde não te convém Porque tem muita doença E sofrimento Que a pessoa Adquire na vida Porque Ela entrou Aonde ela não deveria Ter entrado E ela Travou Uma batalha espiritual Com quem É mais forte Que ela Vou completar 50 anos De ministério Eu nunca perdi Uma batalha Por que? Porque eu sempre Soube escolher Bem os meus amigos E soube escolher Bem os meus inimigos E você não pode ser idiota Para arrumar Inimizade De graça Outro dia Eu estava andando Muito devagar E passou Um carro Por mim Ele estava Com pressa Eu estava Andando devagar Eu acho Que eu estava errado Porque eu estava Conversando com a minha esposa O papo estava bom E eu estava andando devagar Eu não devia Estar andando tão devagar Assim E ele passou Me deu uma fechada E me xingou Eu levantei a mão Falei Vai com Deus Meu irmão Deus te abençoe Já aconteceu isso? Em Belo Horizonte Uma mulher me fechou Vai ver Ela está até me assistindo E me xingou Porque às vezes Eu ando devagar Mesmo Depois que eu Capotei meu carro E sobrevivi Eu não corro mais Aí ela passou Por mim Me xingou Me mostrou O dedo Gesto obsceno E foi embora E atrás do carro Nela estava escrito Ô glória Aí eu fui atrás dela Fui Fui Na hora que parou No sinal Parei do lado dela Abri o vidro Na hora que ela Abri o vidro Começou a me xingar Eu falei Ô irmã Que mal te estimulhe O seu Irmã Que mal te estimulhe A pessoa que estava Do lado dela Deve ter falado assim Nossa que vergonha Meu Deus É o Adelino de Carvalho Mas podia ser o José O Joaquim O Pedro Deus está vendo Que a pessoa Tem duas Ou mais caras Dia 13 de agosto Eu estarei em São Paulo Sete horas da manhã E na avenida Celso Garcia 14 E dia 6 Estarei em Campinas Eu vou fazer a aliança De Jacó A aliança Que Jacó Fez Com Deus Através de uma pedra Que eu vou Entregar Para cada pessoa E vou pedir Uma oferta Para você também Dá quem quer Quem não quer Não dá Porque a gente Tem que manter A obra E é difícil Vai Para Deus Abençoar você Naquilo que você Crê Porque a fé É uma coisa Muito íntima Ô apóstolo Eu não vou Porque eu creio É no Exu Apóstolo Eu vou Para a marcha Dos Exus Por isso Que eu não posso Ir lá Meus respeitos Vai É minha Obrigação Respeitar A sua fé E muito obrigado Por respeitar A minha Se der tempo Depois da marcha Dos Exus Você vai lá E vai ser bem recebido Sabe por quê? Porque eu não sou Mensageiro do ódio Eu sou mensageiro Do amor de Deus E eu te amo Não está escrito Aqui que eu sou Religioso Eu não represento Uma placa De religião Está aqui Escrito Que eu sou De Deus Porque eu tenho amor Por isso Que no santuário Espírita vai E é bem tratado E gosta Católico vai E gosta É Pessoas das religiões Afrodescendentes Vão E gosta Não, é muita gente Do candomblé E eles gostam de mim De um bandista Quem bandista Sabe, irmãos O mundo seria Muito melhor Se as pessoas Amassem mais Tem muita gente Doente Amargurado Derrotado Destruído Porque não tem amor Ao próximo Não tem tolerância Que Deus te abençoe Paz E luz E luz Aleluia Jesus Desse jeito Não dá mais Para ficar Nova aliança Eu vou fazer Bom Jesus Eu quero reinar E o meu reinado Estabelecer Sou atalaia Aprendi a vigiar Seu inimigo Aparecer Estou pronto Pra lutar E guerrear Pois eu nasci Para vencer Nova aliança Nova aliança Nova aliança Nova aliança Jesus encheu O meu coração Mova a aliança Cheia de poder Mova a aliança Pro meu reinado estabelecer Mova a aliança Cheia de poder Mova a aliança Pro meu reinado estabelecer Você está assistindo Milagres na TV Muito bem, chegamos no finalzinho da minha participação Eu que vou estar presente E eu quero ajudar você Você que está com seu marido Sem saber o que fazer Você que já bateu em tantas portas Você procura ajuda e não encontra Você que ora, ora, ora Você reza, reza, reza Você pede a Deus E quando vai ver Um vazio bate no seu ser Eu quero te ajudar Eu quero provar pra você Você que há uma saída Eu quero provar pra você que tem jeito Que tem como mudar a sua história Que tem como mudar a sua vida Que tem como tirar você do fundo do poço Agora, a decisão é sua É você que tem que decidir O que está acontecendo É você que tem que decidir O que está havendo É você Você quer ajuda? Eu vou te ajudar Então põe o pé no caminho Celso Garcia 14 No Brasil em São Paulo Eu estou aqui em São Paulo E eu vou atender você Antes que seja tarde demais Nós vamos agora A participação e a palavra forte Da apóstola Sol Daniela Carvalho E lembrando a todos Que dia 13, viu? Dia 13 de agosto 7 horas da manhã A presença do apóstolo Adelino de Carvalho Em São Paulo Dia 13 Nós vamos falar mais sobre isso Depois do programa Dia 13, hein? Não esquece não Vamos apóstola Sol Daniela Carvalho Pra todo o Brasil Põe no ar Reino dos Céus Uma obra forte Para abalar o Brasil E o mundo Fala comigo Moisés A parte espiritual E Josué Aqui representa a parte material Ele luta Fala comigo Josué luta Moisés garante a benção Então vamos lá Josué luta Moisés garante a benção de Deus Olha que interessante isso aqui Que profundo é isso aqui Pra nossa vida Vamos lá Versículo 8 Sucedeu que os amalequitas Amalequitas são os inimigos Todos nós temos amalequitas Na nossa vida Que são os inimigos Declarados e ocultos Muitas vezes inimigos que sentam Na própria mesa Junto com você E partilha do mesmo pão que você Mas trama contra a tua vida Porque o invejoso Porque o invejoso é assim Ele olha o resultado que você tem E fica incomodado Ele deseja o resultado que você tem Mas ele não está disposto a pagar o preço que você pagou Ele quer o que você conquistou Mas ele não quer percorrer o caminho que você percorreu Aí já que ele é invejoso E a raiz da inveja é o orgulho O que que ele faz? Ele deixa de concentrar forças na vida dele Pra construir aquilo que ele quer E canaliza as forças da vida dele Pra destruir o que você conquistou Então na sua frente ele te enche de lisonja De elogio pra ficar pertinho de você Porque quem te inveja não é quem está longe Quem não te conhece Quem te inveja é quem te conhece É quem convive com você Dentro da sua casa No seu trabalho Na vizinhança Conhece sua rotina Conhece seus hábitos Porque um pouquinho que você me contar Da sua rotina diária Dos seus hábitos Eu sei que a repetição desses hábitos Vai te levar a um determinado lugar De sucesso ou de derrota O reino dos céus está crescendo 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 Milhares e milhares de pessoas De todas as partes do Brasil Vão em busca de uma resposta Às suas orações No santuário da revelação Do Espírito do Deus Todo-Poderoso Disse o Senhor Esses eu trarei ao meu santo monte E lhes darei alegria Em minha casa de oração Seus holocaustos e seus sacrifícios Serão aceitos em meu altar Pois a minha casa Será chamada Casa de oração Para todos os povos Isaías 56,7 Reino dos céus A igreja que mais cresce no Brasil e no mundo Você está assistindo Milagres na TV Muito bem, muito bem Estou chegando no finalzinho da minha participação Vem agora com você o bispo Rodrigo Carvalho Maria Ele que está até as 10 horas da noite O pessoal está perguntando O que é que eu sou do bispo? O bispo, nós somos sobrinhos É, a irmã dele, a pastora Ilza Minha irmã E eu chamo o Dom Luiz de Carvalho Maria O pessoal, o pessoal falou Oh, eu parei do bispo E nós estamos aqui no Santuário de São Paulo Vista nessa missão agora de todo o Brasil E eu estou no grande Santuário de São Paulo Levando a palavra de Deus E mostrando pra você que nem tudo Nem tudo está perdido Todos os dias De segunda a sexta Nós estamos aqui de 7 a 8 da noite E de 8 às 10 o bispo Rodrigo Carvalho Maria Prossegue Agora, você gosta do nosso programa? Você está sendo alimentado? Você está vendo o que está acontecendo No grande Santuário de São Paulo Essa multidão que você vê no Santuário de São Paulo Satisfeita Esses testemunhos As pessoas contando as maravilhas Você quer ajudar essa obra? Porque ajudando que somos ajudados Quando você abre a mão pra dar Você abre a mão pra receber Não deixe esse programa sair do ar Ajude o apóstolo Nos ajude a manter esse programa Está aqui a conta do Santuário de São Paulo A conta do Santuário de São Paulo Mande seu comprovante pra esse WhatsApp E eu vou orar por você Estou pedindo as pessoas pra mandar uma oferta acima de mil reais E eu vou preparar pra você uma pedra de jacó Pra mandar pra você Pra te abençoar Aí eu vou te atender também Sabe o que está acontecendo com você? Mande uma oferta pra esse programa Manda seu dízimo Ajude o apóstolo Ajude-nos a manter esse programa no ar E levar a mensagem do reino dos céus Pra tanta gente que tem sofrido Sabe Quem vê cara não vê coração Quantas pessoas que estão assistindo esse programa agora E deixou de suicidar Quantos casais que foram restaurados Depois que conheceu essa obra forte E a televisão nos leva até essas pessoas Eu quero a sua ajuda Tá aqui a conta do Santuário Pix Milagres na TV Nos ajude E tenha certeza que Deus não vai desamparar você Que Deus abençoe Uma boa noite a todos Paz e luz pra você Vem aí o bispo Rodrigo Carvalho Maria Daqui a pouco Até as dez da noite Com Milagres na TV Paz e luz Deus abençoe Reino dos céus Reino dos céus A Igreja das Águias A Igreja das Águias A Igreja das Águias